Cantar, beber, a tempestade Sofrer, desenhar, realidade E se chorar, é haver uma canção de amor Viver, nunca foi preciso Viver, sempre em visibilidade Cantar, e alegrar, toda cidade sim Sofrer, que a paixão é o revés do amor Chorar, sempre que preciso Vindo a vida, pipoca que o tempo esquentou Linda lira, palavra cantada esporcou Palavreiro, meu santo de frente ecoou Macumbeiro, destino de bater tambor Chorar, temulhar, a liberdade Viver, nem cantar O que é cruel, ruim Cantar, vem de dentro Como o broto, amor Sofrer, sempre que preciso Sofrer, desdobrar, felicidade Chorar, de alegria, de verdade Assim, viver Sofrer, sobre a linha Tercelando Amor Cantar, sempre que preciso For Vindo a vida, pipoca que o tempo esquentou Lida lira, palavra cantada esporcou Palavreiro, meu santo de frente ecoou Macumbeiro, destino de bater tambor Vindo a vida, pipoca que o tempo esquentou Lida lira, palavra cantada esporcou Palavreiro, meu santo de frente ecoou Macumbeiro, destino de bater tambor